Começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz as principais informações da Assembleia Legislativa. Eu sou o Rony Ramos, jornalista aqui das redes sociais e comigo o colega Marcelo Espinosa da agência L. Olá, Marcelo. Oi, Rony. Lembrando sempre quem nos acompanha pela TVA, o Ensinal Aberto, na Grande Florianópolis, em Blumenau, e também pelo YouTube, no canal da Assembleia Legislativa. Também estamos na Rádio Desc, nas cidades de Florianópolis, Joinville e Lages. Bem, hoje de manhã a gente teve uma reunião da Comissão de Saúde que tratou especificamente do combate à pandemia aqui em Santa Catarina e a situação atual que temos na estrutura da Secretaria de Saúde para atender os pacientes, especialmente da variante Ômicron, que é a que mais está impactando nos casos, nos números, enfim, e na contaminação não só dos catarinenses como em todo o país. Marcelo, a gente teve participação de representantes da Secretaria da Saúde e também da Vigilância Sanitária, debatendo aí esse ponto e trazendo para os deputados de que forma que o sistema de saúde está dando conta dos atendimentos. Isso, Rony. Mas antes, o secretário adjunto da Saúde, Alexandre Fagundes, que participou juntamente com o superintendente da Secretaria, Eduardo Macario, o Alexandre trouxe algumas informações que revoltaram, que preocuparam os deputados. Os técnicos da Secretaria da Saúde estão recebendo ameaças por meio de mensagens eletrônicas, ameaças de violência contra eles, em função do trabalho que estão realizando no enfrentamento à pandemia de Covid-19 aqui em Santa Catarina. Segundo o secretário, essas mensagens chegam geralmente por e-mail e transformaram a reunião em algo, um debate bem tenso porque os deputados ficaram impressionados com isso que está acontecendo aqui em Santa Catarina. A gente recebeu relatos disso lá na Anvisa, em Brasília. Mas isso está acontecendo aqui. O deputado doutor Vicente Caropreso afirmou que são necessárias providências no sentido não só de garantir a integridade física dos servidores, mas também no sentido de evitar que isso ocorra. Lembrando, né, Rony, que essas pessoas, esses servidores estão apenas cumprindo o seu dever. E um também dos pontos que o secretário destacou foi a questão também da população também ainda compreender esse momento de pandemia, de pico de casos, que também possa contribuir para que justamente o serviço de saúde dê conta também dos casos que chegam e precisam de uma atenção maior, né, Marcelo? E nesse sentido, o superintendente da Vigilância Sanitária em Santa Catarina, Eduardo Macario, trouxe informações dos números de Santa Catarina na questão da pandemia. Atualmente, segundo ele, o Estado vive um platô. O que significa? Uma estabilidade de casos de Covid, casos ativos, porém um número alto, mais alto de toda a pandemia. Mais de 60 mil casos ativos detectados nessa estabilidade. Resta saber se essa estabilidade permanece por muito tempo ou se nós já vamos ter uma curva descendente. como é esperado por alguns especialistas. Ele também apontou que o número de internações aumentou muito em janeiro em comparação com dezembro. Tanto internações em leitos como internação em UTI. Tanto, Rony, que a Secretaria da Saúde estava preparada para retomar as cirurgias letivas, liberando leitos de UTI para cirurgias letivas, já que não havia uma quantidade tão grande de pessoas por leitos de UTI Covid. Porém, o superintendente informou que, caso haja necessidade de mais leitos de UTI Covid, a Secretaria tem condições de transformar esses leitos de UTI geral em UTI Covid e dá conta da demanda. Afinal, o Estado passou por uma situação muito complicada no ano passado e já tem, digamos assim, um know-how, um conhecimento para lidar com isso. Inclusive, Marcelo, o secretário contou que há uma sala de situação justamente para monitorar essa questão de necessidade de transformar outros leitos de enfermaria especificamente para o atendimento da Covid. É mais ou menos essa a estratégia atual da Secretaria de Saúde. E outra informação interessante trazida, em especial pelo superintendente Eduardo Macario, que já vem sendo amplamente divulgado pela imprensa, de que a maioria dos casos de internação em UTI Covid é de pessoas ou que não tomaram a vacina ou que estavam com o ciclo vacinal incompleto. Inclusive, nós estamos com um platô alto de casos, como disse o Eduardo Macario, mais 60 mil casos, porém o número de mortes não teve o mesmo crescimento. Resultado, segundo o secretário e o superintendente, da campanha de vacinação, que tem bons números aqui em Santa Catarina. E os deputados da Comissão de Saúde devem seguir acompanhando, já que é uma comissão específica aqui da casa, que desde o início da pandemia tem se preocupado e buscado parcerias com o governo do Estado para minimizar os impactos que a pandemia do coronavírus tem trago na população catarinense. Lembrando que a Comissão de Saúde, Marcelo, foi a primeira comissão a retomar os trabalhos aqui na casa depois do recesso e já tivemos os primeiros projetos aprovados na comissão que começam a ter a sequência de tramitação aqui no Parlamento. Além de todo esse debate sobre a pandemia, sobre as ameaças recebidas pelos servidores, os deputados da Comissão de Saúde apresentaram, aliás, aprovaram os pareceres favoráveis a dois projetos de lei. Um, da deputada Dirce Heiderscheid, que trata da campanha estadual de conscientização sobre a alópsia. E também o projeto do deputado Maurício Scudillac, que trata da criação do dia estadual para a conscientização sobre a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Esses dois projetos já estão prontos para serem votados em plenário. Certo, e você pode acompanhar todas essas informações que a gente traz aqui no Conecta com um pouco mais de profundidade nos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Estamos lá na agência de notícias, que é o agencial.alesc.sc.gov.br E por ali você pode chegar na agência de comunicação, com as notícias em texto, também na rádio da Assembleia Legislativa e também nas notícias da TVA. E também estamos em todas as principais plataformas de redes sociais. E falando em redes sociais, a gente está aqui com o colega Tiago Dalluz, que trabalha lá atrás conosco na redação e traz, Tiago, agora, os principais destaques das redes sociais de hoje. Bem-vindo! Certo, lá Rony, Marcelo, lá você que está conectado com a gente. Então, o deputado na rede de hoje é com o deputado Silvio Drevick, do PP, e ele destaca a assinatura de um convênio com o governo do Estado, com os prefeitos dos municípios do Planalto Norte Catarinense, dentre eles o município de São Bento do Sul. Trata-se do Plano 1000, que está prevista a liberação de recursos do Estado para os municípios no valor de R$ 1.000,00 por habitante. Esse recurso deve ser usado para obras de melhoria na infraestrutura e na qualidade de vida dos munícipes. E para São Bento do Sul já estão previstos recursos na ordem de R$ 86,3 milhões. Você pode acessar lá o Instagram do deputado, que é o arroba silvio drevick.sc e conferir esse assunto e os demais trabalhos parlamentares do deputado. E no destaque das redes, nós trazemos uma nova lei, já aprovada aqui na LESC e sancionada pelo governador, que determina que laboratórios da rede pública e privada de Santa Catarina notifiquem as autoridades de saúde sobre doenças detectadas no teste do pezinho. A lei de autoria do deputado doutor Vicente Caro Preso, do PSDB, ela determina que ainda haja uma busca ativa. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode acessar o nosso Instagram, que é o arroba assembleia.sc. Lá tem um vídeo produzido pela TVAW e também tem um link que você pode ver a lei na íntegra. Por hoje era isso, eu volto com você, Rony Ramos. Obrigado, Tiago. Bom trabalho na redação, acompanhando todos os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. E ontem, durante a sessão, a gente teve ontem, na verdade, uma sessão especial com a leitura da mensagem anual do governador Carlos Moisés da Silva, que tratou de vários pontos da questão da municipalidade. E na sequência das atividades no plenário, que foi acompanhada por diversos representantes de outros poderes, os dirigentes de outros poderes e também dos deputados estaduais, Marcelo, a gente teve também uma coletiva de imprensa, aqui na nossa sala de imprensa, onde o governador do estado e o presidente da casa, o deputado Marcio Sopelsa, trataram de alguns pontos. Um especial que é a harmonia entre os poderes aqui em Santa Catarina, que é uma característica do nosso estado. Isso foi um ponto abordado pelo governador no seu discurso aqui na Assembleia Legislativa, que foi também trazido nessa entrevista coletiva, no sentido da busca de um governo de diálogo entre os vários poderes. E no caso da Assembleia Legislativa e do Executivo, a possibilidade de que esse diálogo seja positiva, não só para o andamento dos trabalhos do estado, mas principalmente para a aprovação de projetos de interesse da população catarinense, como aconteceu no ano passado. Foi aprovado o piso mínimo para os professores, novo plano de carreira, bolsa estudante, auxílio emergencial para quem enfrentou a Covid. Todos esses projetos que o governador apresentou aqui foram apresentados, foram aprovados pela Assembleia com base nesse diálogo, nesse relacionamento harmonioso, vamos dizer assim, entre os dois poderes. Esse foi um ponto bastante abordado, tanto no discurso do governador, como na entrevista coletiva. E outro destaque também, que hoje está aparecendo bastante na imprensa, a gente também teve cobertura nos canais da Assembleia Legislativa, é a questão da distribuição do Plano Mil, que são recursos que devem chegar, ser aportados em obras nos municípios catarinenses. Também foi outro ponto abordado nessa coletiva de imprensa, também na mensagem do governador, que deve alcançar, abranger várias áreas, Marcelo, infraestrutura, saúde, é uma das apostas para que mais recursos cheguem na ponta. A expectativa do Executivo é liberar, com esse Plano Mil, que foi falado agora por você, pelo nosso colega Tiago, liberar algo em torno de R$ 7 bilhões para os municípios em alguns anos, liberação de imediata. E muitos municípios vão escolher onde vão aplicar esse dinheiro, a maioria vai fazer obras de infraestrutura. Esse também foi um ponto tocado pelo presidente Moacir Sopel, que falou não só da importância desse Plano, da questão do municipalismo, mas principalmente da liberação das emendas parlamentares nos últimos anos, que garantiram, segundo o deputado Sopel, o investimento de R$ 1,5 bilhão direto nos municípios, que é onde as pessoas vivem, que é onde elas usufruem dos serviços de educação, de saúde e de segurança pública. Daí a importância desse repasse de recursos para os municípios. Lembrando que a mensagem anual do governador é um rito previsto na Constituição do Estado e ele simboliza também a abertura das atividades parlamentares na Assembleia Legislativa no início do ano. Falando em atividades parlamentares, hoje é quarta-feira, é dia de sessão plenária, que começa com debates, enfim, hoje, Marcelo, a gente deve ter novidades no plenário da Assembleia Legislativa com a posse de um suplente do PT, certo? Isso, inclusive esse burburinho que acho que os nossos telespectadores estão acompanhando é a função da presença dos convidados do deputado suplente Celso Zucchi, que é de Gaspar, no Vale do Itajaí. Ele tomará posse hoje, por 60 dias, no lugar do deputado Padre Pedro Baldiceira. Celso Zucchi foi prefeito de Gaspar por três mandatos, também foi presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, em 2013 e é empresário. Ele recebeu 12.400 votos, aproximadamente, na eleição de 2018 e é o quarto suplente do PT que disputou de forma isolada a eleição de 2018. Mas como há um acordo dentro do partido e os outros suplentes já exerceram o mandato, Paulo Exel, Adriano Ninho de Martini, no ano passado... Que era do Oeste, né? Exatamente. O ex-prefeito de Joinville, que agora me fugiu o nome... Também me fugiu o nome. Aqui são 40 deputados, pessoal, mais os suplentes. A gente convive aqui com essa questão, mas às vezes dá um branco. Mas, enfim, essa questão da suplência, às vezes ela vem para o plenário e acontece essa troca por 60 dias, às vezes um pouco mais. E ele vai tomar posse daqui a pouquinho, logo assim que abrir a sessão. Certo. E o programa Conecta desta quarta-feira fica por aqui e você pode acompanhar mais informações no site da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa. Lembrando também que nós estamos nas redes sociais Instagram, YouTube e Facebook no endereço Assembleia SC. Também agradecemos a audiência pela Rádio Desc nas cidades de Lages, Joinville e Florianópolis. Obrigado pela audiência e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho